Ixi, fodeu C4 trocou Que é isso? Meu Deus, mano Hey guys, que falou que vem mais um vídeo Bom, pessoal, essa vez estou aqui treinando para vocês mais um competitivo aqui Jogando na minha conta Smurf, né E dessa vez eu ainda estou aqui na Cacruzada E muito provavelmente eu não vou upar nessa partida Porque eu joguei três partidas antes dessa Eu ganhei uma e perdi duas Então muito provavelmente eu não vou subir Vamos tentar, né Pelo menos ficar bem aqui nessa partida Vou tentar chegar perto de upar para no próximo vídeo Não sei que dia que vai sair No próximo vídeo de competitivo A gente upar e pegar xerife logo Porque, mano do céu, não estou aguentando mais ficar nessa Cacruzada, velho Mas é o seguinte, galera Se você gosta desse tipo de vídeo competitivo que eu trazer aqui no canal Você deixa o seu like logo agora no começo, velho Porque isso aí me ajuda a entender que vocês estão gostando desse tipo de vídeo E que é para eu trazer mais E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal Porque nós temos a meta de alcançar 50 mil inscritos logo, velho Então se inscreve aí logo para a gente chegar logo nessa meta Então eu vou esperar aqui acabar o aquecimento E bora para a partida Merda, eu ia falar que eu estava A É, três falaram A aí, hein Porra, quatro falaram A, velho Estou sozinho na B É aqui, eu acho Passou três aqui já C4 aqui Valeu, valeu Eu acho que vai ser outra B, hein Tá virando Ixi, fodeu Tá rússia, mano C4 tropou Tira a cara, tira a cara E aqui começou a saga do Trash Talk Não tem culpa que o cara rushou com a C4 Não vai entrar na frente, pelo amor de Deus Boa Caralho, mano Que nego tóxico que está lá do outro lado, mano Tá perdendo e quer, quer falar Muito Fala muito, fala muito É aquela história, né Falador passa mal Ó, banga uma aí Tem um velho vir da rua, eu acho Ah, tem um B Uma daqui Beleza Que lixo Mano, já mutei esse Diego, velho Ah, velho E aqui terminou a saga do Trash Talk Vou ficar rendendo, velho Deixando ele gravar Nego tóxico, velho Diego, Rastafari Você é tóxico Porra, ele está lá para a esquerda da garagem Olha a esquerda da garagem Passou para a direita Ó, passou para a goteira Tá dando bom, velho Pra que você está lá Pegou Menos 30 dele Ah, mano Beleza Ó, cuidado, pode vir na B ainda Eu falei Joga pra caralho Esse é em P90 Ai, tinha um da rua ainda Ele quebrou o duto Eles entraram aqui pro duto Cuidado, CK Tem dentro do bomb, ah B, 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 B Falei errado Tira a cara Tira a cara Tô virando Ele ainda está falando Ele deve estar Véi, tenho certeza Que ele só está trolando, mano Certeza Minha ser tão chata assim, não Blu, 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 blu Ele está melhor nenhum Morreu Entrou meio, entrou meio, entrou meio Tem um B, hein Cuidado Nossa Que isso, velho Será que você está balanceando pra cá Cruzada É isso, mano Não é possível O cara do meu time Ruxa com a flash na mão, cara Que partida é essa? Tem aqui pra B também O que o Diego vai falar aí? Porque eu matei eles de costas Olha a posição Olha a posição Olha a posição Depois de 50 bang que eu tomei Todas o time Tem que falar mesmo Ah, agora foi minha C4 é nossa Senhor amado Ruxa, são 50 balas Dendo bomb Não entrega pra ele Pelo amor de Deus Nossa Último round Eu podia ter comprado coisa, né Capacete Viu que tinha dinheiro sobrando Ah Ele vai Ele vai meio Pra tentar pegar costas Certeza Ai, tem 3B Vamos ver na faca Obrigado Bora Tec 9B Caralho, o cara vai com a C4 No meio da smoke É, céu, 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 céu Toma realmente Armas, armas Eu quero armas Ah Não vou baixar a arma Só vai B que nem louco de novo Que vai dar certo Confia Mano, um rush forte B Nego não segura, velho Vai ter um molotov Nem molotov teve É, nossa Céu, 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 céu Ai Calma, patinho de borracha Tem caixa branca Sai da frente, povo Meu Deus Tem liga, liga, liga Ligação tá fugindo de HP já Caralho, achei que a C4 tava comigo Eu dropei ela pra alguém Ai, né, que tá dentro do bom Que tá dentro do dano, tá ligado Ele tava nas costas Caralho, meu time Meu time tá, tipo, bem foda Essa economia, ó Tá com 8k e ainda tá de ump Mano, que partida tá sendo essa, velho? Nossa, pinei 64 de dano nele Ah, mas não é coisa assim Ah, é rush B Caralho Caralho Nossa Menos 26, BCR É, acho que não Eu confio em você, patinho Eu confiei, olha só Só foi Não sei onde ele tava Mas foi Ele tem outra arma pra comprar? Ah, mas não sei Acho que quando ele apertar B Só aparece P90 Ah, tem mais um, velho Tá no bom já É, grande bosta Funcionou Você morreu O que, Diego? Uh Mano, que partida foi essa, velho? Mas bom, galera A partida foi isso Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Não esquece de deixar o like aí Se você não tinha deixado lá no começo E se você não é inscrito no canal ainda Se inscreve aí, velho Pra chegar logo a 50 mil inscritos Mas então é isso Um abraço E fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL